Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bora de videozinho no canal? Começou a saga aí rapaziada, como assim? É, eu falo pra vocês que o meu trabalho é um pouquinho mais pesado e eu acabo montando carro pequeno, carro leve, caminhonete, já montei HR, não deu bom por conta do que? Peso rapaziada, e onde nós chegamos agora? Peso rapaziada, vou fazer o carregamento ali, eu acho que vai dar certo, espero que dê Vou tá mostrando pra vocês aí, como trabalhar com a Iveco Caminhonete e ganhar um dinheirinho dentro da cidade Bora que bora, acompanha o vídeo rapaziada E aí Bora que bora, bora de carregamento ali? Bora que bon dia faço E aí É,92 Glpo E aí E esse vermelhinho não houve? 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 E esse vermelhinho? Com total segurança, lembrando, tem que ter segurança, não pode confiar mecânica, pode ter falha. O perigo aqui, carregando esse peso nesse carro que é inadequado, claro que eu não vou carregar todo dia isso aí. Meu 3x4 tava ocupado pra atender meu cliente e não mandar um terceiro, também sou filho de Deus, preciso né? Então eu vim pessoalmente fazer, como eu falei, com total segurança. Perigo aqui é o quê? Rolamento de roda e pneu. Eu revisei os rolamentos, acabei de colocar rolamento novo, original na roda traseira, revisei os freios, embora não tenha estacionário, mas troquei disco, troquei pastilha, troquei tudo. E melhor ainda, coloquei pneu 17,5 no carro inteiro, como eu mostrei pra vocês aí, quem não acompanhou no vídeo anterior. Tem pneu aqui novo, tem pneu 17,5 no carro inteiro, então o carro tá 100% revisado de pneu, rolamento e freio. Ah, mas então tá 100% revisado, não tem perigo? Tem perigo, vou andar com cautela porque eu tô com excesso de peso e é isso, atender o cliente e mais uma, seguir. Claro que a experiência também, rapaziada, conta muito, né? Então tem que estar ciente do que tá fazendo, atenção total e correr pro abraço, botar o do QSJ no bolso, né? Agora eu vou ali fazer o descarregamento, acompanha o vídeo até o final, que tem mais novidade aí, eu vou pegar o carro embatido ali também. Que aí dá pra carregar com o pé nas costas, não precisa tanto cuidado, né? Claro que sempre cuidado não quer demais. Olha pessoal, vou mostrar pra vocês aí, tá vendo a placa? A Glyph, né? Que é um subidão forte. Então por que que eu optei por caminhonete? Gente, aqui tinha uma placa, eu acho que tiraram, mas era proibido caminhão. Então assim, todo lugar que a gente anda, tá cheio de restrições e restrições e restrições. Então a gente vai tentando se adaptar ao mercado, pra poder defender o nosso pão de cada dia. Porque, como eu falei ontem, acho que as coisas estão caindo do céu, porque tudo tá proibindo caminhão em tudo quanto é lugar. Aqui tá tendo acesso só pro caminhão. Aqui é regulagem na boca, eu não posso regular muito. Porque se der muita pressão é igual aqui, fora. Então tem que, eu tenho um manômero, então vou ver se eu consigo pôr aqui. É, você tá vazando? Eu tô vazando aqui também, ó. Não tá dentro de todo dia. Tá aqui, né? Tá aqui, 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 tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bora rapaziada, descarregamos a Bob, vocês acompanharam o vídeo aí, agora eu vou fazer um serviço de carro aqui, que foi por isso que eu montei esse carro, o intuito é esse. Beleza? Bora que bora. Vem, cima não vai dar pra trazer não, não. Por que não? Por que não? Tá, sui. Fica parado. Vai um pouquinho e bate, né? É a maioria Tem essa aqui só pra subir aqui, Marcelo, se eu tô aqui, tá? Tem essa só pra subir aqui. Tô batindo aqui, né? Tá bom, tá vendo? Olha os cabelos aí, mano. Olha os cabos. Acabou, tá vendo? Não dá pra puxar mais. Tem que puxar o freio e mudar o cabo pra baixo. O freio não segurou, amarrei essa roda, tem que soltar o cabo e trocar. Solta aí, Lão. Solta! Solta a mão um pouquinho. Solta a mão um pouquinho. Solta a mão um pouquinho. Aí! Vai puxar pra aí, mas pode ir. Pode ir. Mas agora eu acho que é melhor ficar lá. Fica aí dentro, caralho! Vai! Vai! Vai dar não, hein, velho? Viu lá atrás. Agora é o seguinte, ó. Vai, ó. Puxa aí, puxa aí, mano. Puxa. Vou puxar, vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar, vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. Não dá porque tá puxando pra lá. Pode ir, pode ir, pode ir. 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 Tá bom, meu. Pode ir, mano. Ah, para essa porra. Vai ser que me encheve. O resto é resto. Vou puxar. Vou puxar, vou. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom rapaziada, então é isso aí Espero que estejam gostando do vídeo Dos vídeos né Quer ser um bom guicheiro? Foca e determinação Você vai conseguir chegar lá Beleza? Então é isso aí Valério Guicho, facção do guicho Mais uma conta aí Tchau, obrigado